E o Aé Paracatu tem um novo desafio também, hoje, quarta-feira. Will? Eu, Carabinho, jogo importante hoje no Fausto Alvim, estádio na cidade de Araxá. O time do Aé Paracatu precisa da vitória. A situação é o seguinte, o Mamoré tem 10 pontos, o time do Araxá tem 7 pontos, o Aé Paracatu tem também 7 pontos. Então, essa vitória para o time paracatuense é fundamental, é essencial para encostar na liderança. Vamos lembrar que no grupo D, nós temos aí as três equipes que se destacam. É a equipe do Araxá, o time do Mamoré e o time do Paracatu. Esse jogo é muito importante, o time vem de uma vitória no último sábado, inclusive, contra o time do Araxá. Então, repetir essa vitória é essencial, é fundamental. E se você perguntar, e o empate? O empate é sempre bom fora de casa, mas é uma chave muito dura, que tem nesse instante, essas três equipes que se destacam. É bom a gente também enfatizar que desse grupo saem dois times. Então, nós temos o time do Araxá, nós temos o time do Mamoré e o time do Paracatu. Essa vitória, hoje à noite, 19 horas, no estádio Fausto Alvim, lá em Araxá, é muito importante para o futuro do Aé Paracatu. Will Lunes para o Jornal da Estádio. E a gente fica aqui na torcida, para vocês todos aí.